Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem os fala sou eu, já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos lá sobre o Cabuloso ter fechado uma parceria de 14 milhões de reais com o Moçambique pra um intercâmbio de atletas na Toca da Raposa 1, viu galera? Porque o anúncio foi feito pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues na live com sócios, né? Diamantes, na manhã desta sexta-feira. E a parceria de 2021, por exemplo, no valor de 2,8 milhões de reais, será postada para o Clube Mineiro já em fevereiro. Isso aí já vai dar uma força legal pro Cruzeiro reforçar sua equipe e quitar os salários e suas pendências atrasadas, beleza? E isso aí foi conseguido aí pelo Juliano Beletti, né galera? Que é o diretor de relações internacionais do Cruzeiro, se eu não me engano, negócios internacionais, essas paradas, né? Esse homem é sensacional, que homem, viu? Que homem, amigos. Antes de continuarmos o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar nos comentários a sua opinião. Porque aqui tem vários vídeos durante o dia, 5, 6, 7, 8, de vez em quando ainda tem live à noite, né? E aí você não perde nada mesmo do cabuloso, certinho? Então agora bora cortar o papo furado e partir pro que importa, porque o Cruzeiro fechou nos últimos dias uma parceria com o governo de Moçambique, que é um país africano, para o intercâmbio de jogadores na Toca da Raposa 1, né? As negociações, elas foram encabeçadas por Beletti, que é o diretor de negócios internacionais do clube. E o anúncio da parceria foi feito pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, numa live direcionada aos sócios torcedores da categoria Diamante, né? Na manhã desta sexta-feira. E segundo o mandatário, o acordo é para parceria de 5 anos com pagamento de 2,8 milhões anuais ao Cruzeiro, né? Totalizando aí 14 milhões de reais. E a parcela referente ao ano de 2021, ela já será paga ao clube em fevereiro. E o dinheiro que ajudará o Cruzeiro a pagar ali os salários dos funcionários, né? E hoje os jogadores, por exemplo, estão aí com duas folhas em atraso, né? Duas folhas e meia, para ser mais exato, além do décimo terceiro também. De colaboradores do administrativo também não receberam o décimo terceiro. E parte da folha de outubro e todo o vencimento de dezembro, viu? Novembro aí o Cruzeiro quitou. E no próximo mês aí, galera, o clube terá que pagar, né? Além do salário referente a janeiro, né? Um terço das férias dos colaboradores também, viu, galera? Em relação aos jogadores, por exemplo, o planejamento é de férias de 10 dias no início de fevereiro, após o término da Série B. Só de jogadores que vão permanecer, viu? Porque o Felipão já no fim da Série B já vai falar Mano, você fica, você sai, você fica, você sai. E aí quem ficar ganha férias. Quem for sair já vai aí negociar pra sua rescisão ou empréstimo, viu? E galera, nesta quinta-feira, em um pronunciamento divulgado ali no canal oficial do Clube, o Sérgio Santos Rodrigues disse que vará o pagamento de uma folha do administrativo, né? Na próxima segunda-feira, no dia 18. E ele se reuniu com um elenco também nesta quinta-feira na Toca da Raposa e explicou o cenário atual das finanças, mas não deu prazo pra quitar os salários e atrasos, viu? E galera, eu não acho assim que é má intenção do Sérgio, né? Eu acho que, mano, eu acho que ele é um bom presidente, né? Pelo que ele conseguiu em formas, assim, de diminuir a dívida do Cruzeiro e pelo que ele tá tentando fazer, é isso. Mas no futebol foi mal a gestão, né? Agora na parte, assim, judicial, na parte em dívidas e na justiça, o Cruzeiro foi fenomenal na gestão dele até agora. Mas na parte em questão de futebol do time que foi montado, da galera que ele colocou pra direcionar o futebol do Cruzeiro, é errado, é a única parte que tá errada, né? E ele é um cara novo, né? Tá começando agora também, né? E é o que tá... Eu não sei como que ele teve coragem, né? Lembrando pra vocês que ele foi o único candidato à presidência do Cruzeiro, né? E se não fosse ele, não teria, né? O outro, né? Talvez é o conselho gestor, mas o conselho gestor, eles não quiseram nem se candidatar à presidência, né? Então não entendi também. Mano, eu não sou o cara que vai ficar, tipo, puxando o saco de presidente, de nada, né? Eu acho que tem que fazer o bom trabalho aí, porque é obrigação, e aí, né? Se fazer alguma coisa, eu vou ser o primeiro a cobrar aqui, beleza? Mas esse acordo do Juliano Beletti foi sensacional, e a gente sempre falava aqui que era uma boa, porque ele tinha bons contatos, né? O cara também trabalha, faz essa mesma função do Cruzeiro aqui, com o Barcelona, da Espanha, e vai abrindo portas aí pro Cruzeiro conseguir mais receitas, né? E galera, pra quem não sabe o que é esse sócio de amante, o sócio de amante é uma categoria do sócio Cruzeiro, que paga mil reais por mês, né? De sócio, e aí você tem ali umas vantagens, né? Muitas vantagens, melhor dizendo, se eu não me engano, a camisa do centenário você tem, e você tem reuniões ali com o presidente, quando tiver jogo, por exemplo, e tiver torcida, alguns sócios vão ver o jogo da... vão ver o jogo ali da... do camarote, né? Do presidente, é o trem mais louco do mundo, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se você ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like, deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.